Muito obrigada Sr. Presidente. Eu queria agradecer já o conjunto de elementos e de preocupações que foram aqui partilhadas connosco. Eu creio que fica muito claro que esta falta de financiamento e esta insistência por parte do Governo e do Partido Socialista em não querer adotar as medidas necessárias para garantir o apoio a todas as estruturas no âmbito deste concurso revela bem a opção, como nós tivemos a oportunidade de denunciar na semana passada, de desinvestimento e de menosprezo pela criação artística mas também uma opção, como foi aqui colocado também, a questão de empurrar os trabalhadores para a precariedade quando o caminho deveria ser exatamente o sentido oposto, de investir, de criar as condições para que as estruturas e para que houvesse no sentido de facto de respeitar e de reforçar os direitos por parte dos trabalhadores e de avançar no sentido de pôr fim aos vínculos precários que persistem no setor da cultura. Gostaria nesta ronda de abordar também o seguinte. Há pouco era aqui referido que, por parte do Partido Socialista, de que o reforço financeiro, as questões da territorialização eu gostaria de fazer uma referência a uma ata do júri no âmbito, no domínio da programação que a dada altura refere o seguinte e vou passar a citar No caso da modalidade bienal, verificou-se que o montante global disponível previsto para esta modalidade foi esgotado neste critério. Não tendo sido possível chegar a propor para apoio o número mínimo previsto de candidaturas em cada uma das regiões, nem propor apoio a candidaturas ordenadas a nível nacional apesar de, face à qualidade e diversidade, 46 das candidaturas submetidas a concurso cumprir os requisitos de legibilidade. Não somos nós que estamos a dizer, mas eu creio que deixa muito claro que os objetivos que o Governo se diz propor no âmbito destes concursos não foram sequer alcançados e os critérios que colocaram, já estou nos dois minutos, mas eu queria deixar para reiterar o seguinte Há de facto uma falta de vontade política, há de facto uma opção clara por parte do Governo perante o desastroso, o desastre destes resultados e o que é que significa no quadro, ou seja, o que impede dizer desta forma do ponto de vista do desenvolvimento da atividade cultural no nosso país e eu registro aqui o que foi aqui colocado, do esforço que tem sido feito por parte destas estruturas do difícil momento que viveram na altura da pandemia foi de facto um dos setores muito atingidos no nosso país em todas as dimensões e a verdade é que quando seria necessário reforçar esse investimento para garantir as condições de valorizar o progresso necessário para este trabalho o Governo, aquilo e o que o PS nos tem, não toma as medidas que são necessárias e eu creio que isto revela muito das opções políticas mas dizer que da parte do PCP consideramos, teremos ainda a oportunidade da segunda roda vou mesmo terminar, Sr. Presidente, mas que consideramos que há de facto uma necessidade de investimento e de garantir, neste caso concreto aquilo que é necessário num indiato é de facto garantir o investimento e o reforço financeiro para assegurar o apoio a todas as estruturas. Muito obrigado Muito obrigado